Jogos de hoje, dia 20 de julho. O primeiro jogo de hoje é entre Grêmio e Internacional. O jogo que vai iniciar às 15h30 acontece pelo Campeonato Brasileiro Sub-20, Transmissão do Confronto, Sport TV. O segundo jogo do dia é entre Flamengo e Criciúma. A partida que vai iniciar às 16h acontece pelo Campeonato Brasileiro, Local do Duelo, Mané Garrincha, Transmissão do Jogo, Premier FC. Já a terceira disputa de hoje é entre Racing e Godoy Cruz. O duelo que vai iniciar às 17h acontece pelo Campeonato Argentino, Transmissão da Partida, Disney+. O quarto jogo de hoje é entre América Mineiro e Amazonas. A disputa que vai iniciar às 17h acontece pelo Campeonato Brasileiro Série B, Local do Embate, Independência, Transmissão do Duelo, TV Brasil, Band, Premier 5 e Canal Gold. A quinta partida é entre CRB e Ituano. O embate que vai iniciar às 17h acontece pelo Campeonato Brasileiro Série B, Local do Encontro, Rei Pelé, Transmissão da Disputa, Canal Gold e Premier 6. O sexto duelo do dia é entre Londrina e Caxias. O encontro que vai iniciar às 17h acontece pelo Campeonato Brasileiro Série C, Local do Confronto, Estádio do Café, Transmissão do Embate, Nosso Futebol, Youtube no canal do Nosso Futebol e Dazon. O jogo seguinte é entre São Bernardo e Ferroviária. O confronto que vai iniciar às 17h acontece pelo Campeonato Brasileiro Série C, Local do Jogo, 1º de Maio, Transmissão do Encontro, Nosso Futebol e Dazon. Na sequência temos Paissandu e Ponte Preta. O jogo que vai iniciar às 18h acontece pelo Campeonato Brasileiro Série B, Local da Partida, Curuzu, Transmissão do Confronto, Sport TV e Premier 4. A próxima partida é entre Botafogo e Internacional. A partida que vai iniciar às 18h30 acontece pelo Campeonato Brasileiro, Local do Duelo, Newton-Santos, Transmissão do Jogo, Premier 2. O duelo seguinte é entre Tombense e Figueirense. O duelo que vai iniciar às 19h30 acontece pelo Campeonato Brasileiro Série C, Local da Disputa, Tombos, Transmissão da Partidas, Zapim TV. O embate seguinte é entre Inter Miami e Chicago Fire. A disputa que vai iniciar às 20h30 acontece pela Major League Soccer, Transmissão do Duelo, Apple TV. O próximo jogo é entre Palmeiras e Cruzeiro. O embate que vai iniciar às 21h acontece pelo Campeonato Brasileiro, Local do Encontro, Allianz Parque, Transmissão da Disputa, Sport TV e Premier FC.